Música 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 You are the best thing that has ever happened to my life. Really? For real. Because that's it, but see me at that point, it will not even work finally. I'm going to work like, I'm going to work like a tomato plant, I'm going to work like a tomato plant. No stress from every angle, nothing, no disturbance, it's just there, you make me happy all the time, and you're just too perfect for me. And what, my name is understanding, but my vagina, I'm going to be romantic. Thank you. You're welcome, daddy. You know, despite the fact that we, we're going to work like a tomato plant, we're going to work like a tomato plant. We're going to work like a tomato plant, we're going to work like a tomato plant, we're going to work like a tomato plant. And I'm so happy that today, I'm enjoying it, and you're mine. I love you. I love it. I'm going to say, I'm going to work like a tomato plant, and I'm going to work like a tomato plant. Mm-hmm. I love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. You know, I love you, mom. Um pé-ma. Um pé. Meu Deus. Oh, meu mesmo,family. Eu sou uma pessoa que conhece você. Hum hum. Eu gostaria de falar sobre o que você está no final. E sobre o que você está no final. Mas, eu acho que você está no final. Eu conheço que você está no final. Eu conheço que você está no final. E eu acho que você sabe que o final é superior. Sim, eu sei. Eu sei que estou com você. Eu estou com a gente que conhece você. Você tem que ter um trabalho de você. Você tem que ter um trabalho de você. Sim, eu sei. Eu estou com a gente que está trabalhando. Eu perdoe você. Eu perdoe você. E não há razão para você. Eu perdoe você. Obrigado. Agora, eu vou te chamar para mim. Ok. Eu vou te dar uma garotanta. Eu vou terminar de ser o freezer. E você vai te chamar para mim. Eu vou te chamar para mim. E se você vai me chamar para mim. Eu vou te chamar para mim. Eu vou te chamar de duplicação. Eu vou te chamar para mim. Eu vou te chamar para mim e falar. Olha como você se chama Jalawa Eu vou embora 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 Mas a gente também não funciona. A gente não funciona... Não, não é? Não. A gente vai sempre olhar barracamente, mas nós não vamos. Mas por onde? A gente vai sempre? O meu Deus. Sim, não estamos. Olha aqui com você, gente. Ei, amor. Que me importa eu não tenho. Meu Deus! Eu sou que a gente vai comer aqui. Então, eu vou colocar a boxe de bolsos aqui. Eu vou comer a fruta. Eu vou comer para a cidade. Tudo bem, amor. Tchau. Eu amo você. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mófilé, óh, óh, inwi-te-mi-shez My job, my ways Shishé, shishé, járe-shez Ife me, maméka Alô, rumbe, pedure My job, my ways Shishé, shishé, járe-shez Ife me, maméka Alô, rumbe, pedure Oh, my job, my ways She share, she share, jare share If I'm in my makeup Oh, my God, my baby, baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I'm in a job I'm in a job I'm in a job Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh I'm in a job Kristen Mamati Wasimi Angalli Remke Noto Gombangeli re, tuvi ari ota, paramololo wa ma shishé My job, my ways, shishé shishé jare ishé Ife mi mamiko, olorun bepe mure My job, my ways, shishé shishé jare ishé Ife mi mamiko, olorun bepe mure And your love, olorun bepe mure Excuse me Yes, hello Hi, good afternoon Good afternoon Emma binu pe mfè disto bi Oh, no, not at all Alejo, ni mineni no loe Mua februari, we pe mwye ni hotel to sumombi bai Alejo, le minomi nombi In fact, mufè pa de Ntumagagbe mi Okay I am so sorry I cannot help you Ah, no, it's okay, it's okay Ah, but, ko pa ni nao, honi bashe manche to yin Eh, honi bashe manche to yin Ok, bosu I'm Dara Pleasure Same here You're beautiful Thank you Bye bye Hello Good afternoon, sir Good afternoon, sir Good afternoon, how are you doing today? Fine, thank you, sir You're welcome to Dandavos Hotel and Sue Thank you I actually want to lodge here But before then, I need to know some things Few things, actually Share King Pano Ah, yes, sir Yes, sir, 24 hours, sir Yes, sir That's beautiful And, um, share the kitchen service Of course Of course Ti mabaw anule Ti mabaw anule Ti mabaw yeh, ti ti respond I'm out Yes, sir Alright then Um, I want Okay, eh? Okay, alright This is over there It's already, isn't it? Yes, sir Okay, I would like the executive room That is, I kindly feel this one Okay So, sir, how do you want to pay? I want to use my card You do purist, right? Okay, yes Thank you Thank you Savings or courant? Courant Thank you Give your pass One Please sign this I must say you guys are beautiful Thank you Thank you Thank you, sir Sir, let me help you with your bag No, 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 no It's okay You're the lady, I am obsessed I am obsessed Thank you Okay A little bit Let's go Good afternoon Good afternoon, ma Welcome to Dambida Detail Thank you How may I help you? Sorry, can I know the price? Okay, just check it Um, sorry Standard room Okay That's fine So, please my help us fill this form Thank you Thank you Hi, what's up? Hi Hi Wow, this is a pill Serious What? Yeah Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Fajidoreta. Vai ficar frio. Ok, não é problema. É a live. O que você está fazendo aqui? 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 Você não é fока? Eu não sou o que você quer fazer. Porque você quer fazer? Você quer fazer? Sim. E você não quer freaks? Por que? Não é certo? Tá? Agora eu vou fazer uma turma para o meu instante. Ok, eu gostaria de fazer. Então, usar o que vocês gostam do seu appétitio? Utilmente. O que é isso? Ok, eu vou dizer um pouco. Ok, então... O que é isso? O que? Ok, vamos lá. Vamos lá. Ok? Eu esqueci de te dizer. Você é muito bonita. Obrigada. Você é certeza que você pode ir para ela? Não, não, não. Fale. Onde está ela? 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 Ela é bonita, ela é vocal, ela é inteligente, ela é inteligente, ela é uma oportunidade, Ela é inteligente, 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 eu atuando ela, ela é inteligente, 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 a inteligente, ela é 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 intelig Boa noite. 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 Música 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 Bom dia, isso é difícil. Ah, não, eu não estou com essa coisa. Então, eu vou fazer isso. A gente vai fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso. Ah, não, eu estou bem. Eu não estou com isso. E eu estou com isso. Sim. Ok. Você pode ir no clube? Club, club, club. Muma clube aqui. aqui em Taliwa. Wow! Anyway... A nice club. Turitabariyomukwagbi. A Shalikbiyo Wailati Club. I'm good, I'm good, I'm good with that. Sorry, sorry. Thank you. I'm very good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. What? Hmm? Hmm... There's this popular man. He's a guy who's a girl. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. Who's that? Hmm... His name is... Uluwole Agumbiade. Uluwole Agumbiade. Uluwole Agumbiade. Uluwole. He's an Ichihan. 62 00,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Uluwole Agumbiade. Of course, Uluwole Agumbiade. He's into so many things. He's into estate management and the contractoneer told me. Uluwole Agumbiade. Uluwole Agumbiade, to beident in hypocrisy, all thoseaffes that deal. Uluwole Agumbiade. ele continua no dia então, por que você quer ele? ele faz um féri, não, não pode dar-lhe alguma coisa tem que PVM, entretanto resulta em coisas mais, mas então eu estou esperando ele não vai ficar com ele agora porque ele correu para comprar pois esse féri, ele acha que ele vai ele acha que ele quer ter dinheiro então ele vai falar em férias oh, espera Obrigado por Deus na frio. Mas não sei que todo frio dia, é só que não é, não sei lá, não sei se eu não estou com muito forte. Porque eu não estou com medo? É só isso? Ah, é só isso. Não estou com medo de fazer isso. Eu vou comer com isso. Eu vou comer com a boca. Eu vou comer com a boca. Eu vou comer com que não estou com muito forte, agora eu vou comer. Eu quero ter uma conversa, então eu não estou com muito, mas eu vou comer com a boca e eu não estou com a boca. Mas isso é muito importante, em geral. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não é assim? Estou recebendo 300 mil reais. 300 mil reais? Estou recebendo. E eu estava no creme para comprar um para quatro dias. For quatro dias? Para comprar um pouco a futebol. Porque eu tinha um pouco de vermelho. Então, você recebe leigo de um bioteiro? Não, você está no segredo. Eu queria ver que eu fosse um pouco de fazer... Ok, eu vou te dizer assim. Ele era clavando com dinheiro e o que vence de R$100,00. E me deu a ok vou pedir R$100,00. Ele era uma pra vocês de R$100,00. Quis o que é isso? Sim. Ele era uma pra vocês de R$100,00, Ok, mas eu tenho 11,500 reais para o terceiro ano, eu não sei. Eu não sei algo, mas eu não sei. Como você quer seu dinheiro pagado? Você quer isso em dinheiro ou em transferência? Ah, não, eu não quero fazer isso, mas agora eu não estou pagando. Eu não estou amando a principal. Eu não estou com meu telefone. Eu não estou com o telefone, mas agora eu não sei. Ah! Eu não sei! Eu não sei mais. Eu não sei o que você quer dizer. Alright, eu não sei o que você quer dizer. Eu quero agradecer a minha mãe. Tudo bem, amor. Tchau. 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 Amém. 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 Eu sou uma honra. O que você quer dizer? É isso aí Eu não sou o papo Eu estou aqui Eu não sou o reino Eu não sou o reino Eu não sou o reino Eu vou ter que ir Eu vou ter uma coisa Ok Ok. Amor, sebe, sebe. É omba a mim, que é o que se pôr a mim. Não. É ombitiba a mim. Porque? Omba a mim, que me deu a mentir a mentir a mentir a mim. Honorable. Dara, sim. É ombitiba a mentir. É ombitiba a mentir. É ombitiba a mentir. O que é isso? O que é isso? Vamos, vamos! O que é isso? O que é isso? Deus te abençoe O que é isso? O que é isso? Você pode me dar uma caminhada? Claro! Posso mostrar a porta? Obrigado, senhor! Olá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você pode ir ao meu tempo para fazer isso? Não! Estou a fazer isso? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 Não. Ah, Mr. Aman. Por favor, o que você quer? Que você quer? Meu nome é Porso. Volte para ela! Fale com ela! Meu nome é Porso. Você sabe? Como fala com a palavra? O que você quer? Entendem? Você entende? Sim. Meu nome é Porso. Se você quer falar novamente. Você não quer dizer nada. Se eu me perguntar. O que você quer dizer é? Eu tenho uma vantagem. Eu tenho uma vantagem. Eu estou aqui. 27. Como é que você é? Como é que você é? 52. Você é louco? Você é louco? Você é louco? Como é que você é? Eu souอrendas Se você morresse aí? Mas você morresse aí. Você é louco, é louco, é louco, é louco, é louco! Mano! O ÃVara é menos privilegiado porque no oportunidade, ne coneira a bola mas não é apenas presente mas o Про Lance entra até a rua непonta eu suνοi nessa ultraca Samad Williams ataka-imbadê E você vai dar o dinheiro para mim. Agora você se levanta, lentamente. Obrigado. Sit down. Obrigado. Obrigado. Ei, você. Deixa eu te ver. Deixa eu te ver. Deixa eu te ver. Explosive. Deixa eu te ver. 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 Inscreva-se. Eu tiver uma weda pra o mal. Apa que é isso ? Pique bana! Pique bocante! Pode ter rido deies sobre. Oh, não! Estou embora... Eu vou 신�ar você Sobre... Estou! A gente não me chamou eu Obrigado Estamos juntos Quando os vamos derrotar nós Você vai levar Em meu baguio? Obrigado Bom... Bom boy Agora, se você mora Você vai ser um bom boy e fazer o que eu falo Mãe Bom dia. Ok, bom. Bom dia. Bom dia. Mas não é meu tempo. Bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. BAM BADAD. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Sit down. Boa chua. Tchau, madame. Boa chua! Obrigado. Oh meu Deus, oh meu Deus. Ele não era feliz, hein? Ele não pode perder. Licenciando. Olha que Deus, não é bom. Você conhece papás? Eu estou na Manchester United 1 milionário. Ele não vai fazer 1 milionário. Ele não vai perder sem milhões de pessoas. Ele não vai perder. Ele não vai perder muito mais. Ele estava em 됩니다. Ele não vai perder. Ele realmente ficou lou 다음. Ele 바로 no Churô. Não. Deixa seu coração para ir para a recepção. A recepção? Você não pode me levar. Ok. Você pode levar um pouco de tempo. Vou-lhe para. Vou-lhe para. Não, não! Vou-lhe para. Vou-lhe para. Vou-lhe para. Relaxe. Relax. Colete o dombe. Colete, colete. Ava o meu goleiro. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Sit down. Sit down. O meu problema é o meu. O que é isso? Vamos lá. 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 Então... Ei, você não pode falar, você não pode chamar, você não pode chamar de ajuda, é isso entendido? Você entende? Firm! Hello? Your mouth. Your mouth! Oh my gosh, she's so beautiful. I'm so beautiful. Bom, então você vai me seguir ou você vai me... FILE DOWN! Você é estúpido? Não. Moni, você vai me seguir. Eu não pedi você ainda para você. Sim, senhor. Agora, você vai. Gently and calmly. I'll see you soon. 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 Antes de ter uma filha dele, ele vai para ele. 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 Você é mentira? Você é mentira! Não! Você é mentira! Eu sei que você é um descenso polígico! Eu perdi seu vício! mas! eu te bejarei emrôs alas por favor! No te 애mei emrôs alas por favor! Eu te bejarei emrôs alas por favor! Boçom! O que é que ele caia eu me, ela é uma anúncia de Deus? Não que ela nos pagou a Deus! Ela cria a tua vida! Ela me irá lá! Ela não mandou para a 드�ida, ela ela era uma doutora! Ele ainda me fará! Você conhece ele? Você conhece ele? Sim, eu conheço ele. Não, você não. Não, você não. Você não conhece ele. Eu te mostro! Eu te mostro! Eu te mostro, até que eu vejo meu amigo. Eu te mostro a minha vida. Eu te conheço você! Você não consegue pra saber que você está aqui. Eu te mostro no pecado. Eu te mostro a minha vida! Eu te mostro a minha vida. eu estava neste ano que ele ficou ou sequedra ele vai ela dura ela vai não me porque eu não tanto tudo que eu estou fazendo uma da 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 Mami? Yes! Are you dumb? It's a fucking network! You kill somebody? Somebody kill somebody! No more. Perhaps... ... ... ... ... ... ... ... Eu não me lembro de mim. Não me lembro de mim. Não me lembro de mim. Eu não me lembro de mim. Eu não me lembro de mim. Eu não me lembro de mim. Como eles sabem? Porque é uma f***ing network! Eles sabem coisas, só como eu sabem coisas. Ela me lembro de mim. Eu sou muito difícil para você. Eu quero que eu mesmo. Você não conhece eles? Foi um momento mais me lembro de mim. Ele me lembro de mim. Eu não lembro de mim. Ele me lembro de mim. Ele me lembro de mim. Ele me lembro de mim. Eu pedi que você tem visto. Você acha que você viu meu arco? Mais eu lembro de mim. I am a fastness killer I kill people And I am fastness Tabaruku, I track me down You're in a social media network You're joking You're lying to yourself Me on the picture But you And your people I know all of you Oh, you're not learning You don't know why I have more than 100 social media accounts To go, Instagram, Facebook So I know you Just like I know them Yes 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 Você... Afefefe, tu filma. Oba, te pamei, dame. Yes! Bang, bang, banga, you are dead. I'm not going to die. 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 She was a little kid. I'm not going to die. No, no. You don't know anything. You don't know anything. Networking won't. Eu digo que eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Justo como eles fizeram para mim. Mas você acha que o senhor não vai falar? Eu tenho matado tantas pessoas. Justo como eles estão pedindo você me casar agora. Então você vai ser morto. Isso é uma rede. A única criança que eu fiz isso. Não, não, não. Eu tenho um dinheiro que eu fiz isso. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu vou falar sobre você, senhor. Eu gostaria de trabalhar com você. Eu ouvi falar sobre você, senhor. Obrigado. Esse é o detalhe. Eu vou falar sobre você. Eu vou falar sobre você, senhor. Você quer dizer que eu vou dar você quanto mais 20%? Não. Não pode, senhor. Eu vou falar sobre você, senhor. Ok. Você vai dar 40%? Não. 40% não, senhor. Ok. 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 Então, isso realmente causa de desprezão. Eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei o que você gostaria, mano. Eu vou te dar 40% para mim. Eu vou te dar 60% 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 para mim. E aí Do not touch anything Let me see your hands Keep your hands where I can see them Thank you Now you come down slowly Open that place slowly And come down Come down I have my eyes on you I have my eyes on you Good boy Slowly Thank you Turn around Turn around You're back to me Thank you Good boy Lock your hands Bang 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 You're dead You move You're dead Now kneel Kneel down Kneel down You're dead Hello trainer Hello trainer Who trained you You're dumb You're dumb Because you're too dumb Why Why Are you that dumb Is that the kind of people they put in this business now What do I do with it I don't understand You see My finger is itching Do you understand You As a trained killer We power me Good one Only What that's You're there And I am not patient At home I want me to remind you Because I'm very trigger freak And I pull this now And The next thing Tomorrow And Lori Floyd Is saying It's your fucking brain Tell her See me Chief Daddy Can I negotiate for me Can I negotiate for me Perhaps you don't know Who is talking to you Can I negotiate for me I was told To get rid of you Once you're done with this assignment Then You can take the dollars in my trunk That fat pig Must think That I am stupid But nah I am not But this is sweet You know why I am keeping the whole thing for myself 40% Now The 60% I'm keeping everything And this is so Making me happy Why are you so dumb Why are you stupid I am so dumb I am so dumb I am so dumb And I am so dumb I am so dumb I am so dumb I am so dumb And my father But he wondered For many years That this stupid idiot Will ask me to eliminate it But I wasn't dumb Like you Nah Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 Não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não tem que fazer com ela, não só. Mas ela não vai falar nada. Como você quer? Mas ela não vai falar nada. Ela vai falar nada. A gente só vai falar nada. A gente pode falar nada. Mas ela vai falar nada do que você quer dizer. Eu não sei. Quero que você quer dizer? Quero que você quer dizer? Mas ela está morrendo para mim, mas ela está morrendo. Mãe? Amém! Para ver a galera, vanto, vim os citação. Eu vou te ver. Eu vou te ver com você. Eu vou te ver com o pai. Eu vou te ver com o pai. Você tem um filho. Eu vou te ver com o pai. Você está fazendo isso. Amém. O Pukuku Parada Ishe lo mo ishe Mo mo ishe mi bise My job ma we Ibi tole la mbongo kunwi O Pukuku Toshio Imole mate Bimole bateta O Pukuku Parada Isha lo mo ishe Mo mo ishe mi bise My job ma we Ibi tole la mbongo kunwi Iji tonja Yo lebe nila Majere Majere ishe Alano a bongo Ubi le njente se moni